No Brasil, bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Brown dirigia este carro e, segundo os policiais militares, teria se negado a ser revistado e ainda feito ofensas aos policiais. O rapper foi algemado e detido por desobediência. Os PMs disseram que não reconheceram o cantor. Já em depoimento, o rapper afirmou que os policiais foram violentos durante a abordagem e que também foi xingado. No momento que ele foi colocar a mão na cabeça, os policiais seguraram ele de maneira violenta e começaram a conversar com ele. Ele pediu para soltar e começou uma discussão por parte dos policiais. Os policiais algemaram ele, agrediu ele, jogou ele no chão e começou ali uma situação delicada. Mano Brown já tem outras duas passagens pela polícia. Uma em 2004, por desacato, depois de tentar agredir policiais militares, que encontraram uma ponta de cigarro de maconha com o músico. E em 2009, ele foi preso após uma confusão na torcida dos Santos, no estádio do Pacaembu. O carro que Brown dirigia está em nome da mãe do rapper e foi aprendido. Os policiais militares disseram que a carteira de habilitação de Mano Brown está vencida desde 2012 e que o carro possui aproximadamente 10 mil reais em multas e dívidas com IPVA e licenciamento. Os racionais MCs têm 25 anos de carreira e são conhecidos por tratar nas músicas sobre a realidade da periferia dos negros e dos pobres. Quatro horas depois, Mano Brown assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Deixou a delegacia rodeado por amigos e populares. Conhecido pelos versos e rimas, preferiu sair calado. Queridos caros, desculpa.